Música Oi galerinha dos Pouques, tudo beleza com vocês? Aqui é o DJ Alan chegando para o primeiro dia de batalhas no Versus DJ aqui no canal dessa semana. Primeiramente aí desejo a todos bom dia, boa tarde e boa noite. Quero lembrá-los que eu estou em todas as redes sociais, Facebook, Whatsapp, Discord, Instagram, Twitter, links na descrição. O link para você se tornar um padrim está aí disponível para vocês. O link também para ajudar o Ítalo Mosfrit aí na vaquinha, tanto na vaquinha quanto no PicPay também está disponível. Vamos ajudar o Ítalo a conseguir comprar o Nintendo Switch dele, pessoal, agradeço toda a ajuda possível. E também o link dos nossos patrocinadores aí, o Battle Shopping também está disponível. Entra lá pessoal, pessoal, tem Pokémon competitivo para poder lá disponibilizar para vocês. Tem time completo, tá bom? Em breve aí também a loja vai ter produtos aí lindos para vocês também. E também lembrando que a loja vai disponibilizar produtos aqui para a gente aqui de Pokémon para a gente poder sortear para vocês aqui. Membros do canal, padrim, seja um padrim que os sorteios também serão aí mais exclusivos para os padrinhos, tá ok? Mas os membros também vão participar de alguns, tá ok? Se embora então para o primeiro dia de confronto, velho, se você não viu a análise desse time, vai lá assistir. Hoje eu vou jogar contra o nosso querido Giovanni, mano. Meu padrinho Giovanni. Aqui, mano, vamos relembrar os bons tempos de batalha no Nintendo 3DS, mano. Onde o Giovanni já foi muito troll comigo aí, já veio com o Blastoise uma vez. Para quem não viu, vai lá assistir essa batalha do 3DS, mano. Um Blastoise que driblou quatro Toxics seguidas. Mano, foi muito troll. E o Giovanni é um ótimo jogador, mano. E também ele está chegando aí no VGC também agora. Está aprendendo assim como a gente também. E eu acredito aí que ele possa vir a dar bastante trabalho, mano. Então, é bom nós tomarmos cuidado contra o Giovanni, tá ok? Então, Season 4 aí, VGC melhor de 3 é bom também para nós treinarmos, mano. Porque a ideia é num futuro não tão, tão distante. Assim que liberar, né, quem tiver bem desse Covid aí, 19, a gente vai, se Deus quiser, participar de torneios, torneios aí presenciais, né. E o time está aqui, eu deixei no party. Então, let's go battle. Simbora, Gil. Vamos ver o que o Gil vai trazer aí para enfrentar a gente hoje. No primeiro dia de confronto, mano. Giovanni com o time de Mimikil, velho. Caramba. Mimikil. Alcrimi. Tem 3 fadas, velho. O Izicote. Tem o Drill também, que só pode ser mod de break. Para estar ali sem incêndio. A Lapras também pode ser. Ele pode ser gigante. Eu acho que seria a Lapras com o Izicote, mano. Por causa do ataque da Izicote. E o Cloyster. Então, velho. Taca Taunt nessa... Nessa Alcrimi para andar Decorate. E foca em Lapras, mano. Lapras é foda de lidar. Né, mano. Tem o Durante também, né, velho. Talvez o Durante também seja uma boa entrada por causa da Alcrimi, ok. Aí, por trás, mano. Eu vou trazer o Konki. Justamente devido ao... Tem o Mimikil, mas tem 2. Tem 3. Que ele afeta o Durante e lida com 3. O Konki com 3. Digamos assim. E por último, velho. Ele tem a opção de Tricky Runsetter também. Eu vou trazer meu Scarf, mano. Eu vou trazer o Chandelure. Tá. Simbora, então. Scarf não. Meu SESH, né. Scarf não. Meu SESH. Simbora, Gil. Melhor de 3, cara. Vamos treinar partidas melhores de 3 aqui no canal. Finalmente. Finalmente batalha as melhores de 3 aqui. Que realmente é o VGC puro. É o que a gente precisa treinar. É o que a gente precisa jogar. Primeiro round é importante a vitória. Mas também é muito importante a gente poder analisar o time do adversário. Então, a gente tem ali a nossa... Ele trouxe a Lapras e o Isicote, mano. Ele não trouxe a Alcrim. Tá. Então, é foco em Lapras mesmo. Eu tenho o Isicote, mano. E agora? Vai ter Ty, né. Tá, eu vou levantar o Tem Wind mesmo. Pra evitar qualquer problema. Vou tentar, pelo menos. E vou pra cima da Isicote dele, mano. E ao mesmo tempo aumentar a minha defesa em um estágio. Vamos ver o que a formiga atômica pode fazer. Eu sei que bate igual um cavalo. Isso eu sei. A questão é que a Lapras vai levantar as Screens dela também, velho. Isso vai ser um pouquinho tenso. Mas a gente vai conseguir também aumentar a nossa Special Defense depois. Ele vai levantar a Lapras mesmo, como era de se esperar. É a giganta do time dele. Então, ele vai... Aqui, mano. Ele vai levantar as Screens dele. Ele não vai querer arriscar. Acredito eu. Ele não vai querer arriscar nada diferente. Eu acho que ele vai levantar as Screens. Lá, por exemplo, é um Pokémon bem chato de lidar, velho. Então, eu vou levantar o Tem Wind aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai levantar Tem Wind também. Então, vai ficar elas por elas. Tem Wind dos dois lados. Nós somos mais rápidos. Então, mais que o Spike sai. É Sash. Ele já consegue uma revelação aqui. Ele é Sash. Eu acredito que ele vai levantar as Screens dele agora, velho. Ele não vai querer perder tempo. Não, velho. É da Max Geyser direto, brother. Direto. Sem perder tempo. Ok? Então, para nós é bom. Por ele não ter levantado as Screens dele. Isso pode ajudar bastante a gente. Pode ser útil. Eu já vou de Mon Blast na Wizzy Cote. Já para... Rock Fall na Lapras. Quanto será que suga, hein, velho? Não sei se é o Ikenis Polis e Lapras. De qualquer forma... Eu vou de Max Quake, mano. Porque eu estou com receio dessa Lapras ser o Ikenis Polis. Porque ele bateu direto. Ele não... Ele não... Ele não levantou Screens, mano. Não parece ser mais defensiva. Parece ser mais ofensiva. E aí, o que acontece? Por ser mais ofensiva... É... Corremos o risco dela ser o Ikenis Polis, mano. E isso pode ser... Pode dar um trabalho tremendo. Bom, vou aumentar a Special Defense aqui. Por mais que eu saiba embaixo da chuva, vai ser bem tensa a gente aguentar. Né? Durante já está bem baixo. Mas ele vai aumentar. Ele optou por aumentar as Screens agora, então. Ele vai nocautear a gente. A questão é que a minha Easy Cote está inteira. Isso pode ser bom. Então... Pelo menos... O Easy Cote está inteira com mais um de Defesa e mais um de Special. Isso pode ser muito bom para nós. Eu não tenho outra entrada aqui, a não ser o Konki mesmo. A Lapras ainda não foi afetada. Eu tenho que esperar ela descer. Tem a Alcreme, mano. Ele trouxe a Alcreme. Vou dar um Taunt, mas eu acho que ele vai vir de Desinglin direto agora. Talvez não. Não tem como acertar. Não sei que o Rock Slide mesmo. Vai ser bem tenso, mano. Eu vou dar Taunt para evitar dela ficar dando Decorate aí, mano. Max Presonance de novo. Ele não deu Max Geyser. Não sei por qual motivo. Deu Desinglin direto. Ok, então... O Conkeldor vai aguentar por causa do Assault Vest, mano. Rock Slide vai conectar nos dois. A Lapras é a Weakness Policy mesmo, como eu tinha falado, mas... O bom é que... Eu ativei a Weakness Policy no turno de descida dela, então ela fica vulnerável, mano. Ela fica vulnerável aqui. Vou de Mc Punch na Lapras. Não sei se ele pode prever e proteger. Ele vai tirar a Lapras, ok. Mimiquiu prevendo realmente o ataque, então... Foi um bom predict. Sugou nada da Alcremi, mano. Aqui ficou difícil, mano. Aqui é GG para ele. Realmente... Ele jogou bem, mano. Preveu o Mc Punch. Tailwind acabou dos dois lados. Eu vou de Chandler agora. Foi bom saber, mano, que ele é SESH. Que a Lapras é o Weakness Policy, entendeu? Eu não vou nem... Aqui não adianta nem eu querer revelar nada. Eu vou só dar run aqui. E vou dar a primeira vitória aí para o Gil. Primeiro round eu vou deixar com ele. Ah, a questão é a Lapras, mano. Também tem as screens que ela levantou. Ele trouxe o Weakness Policy na primeira. Não sei se ele vai trazer na segunda. Mas vamos lá. Simbora para o segundo round. Talvez jogaram do Durante no começo dele. Mas se fosse na Lapras também ia ficar bem tenso. O bom é saber que agora ele é... Ele é o Weakness Policy mesmo. Então eu tenho que tomar cuidado. Como eu perdi a primeira, mano. Eu tenho que ser mais precavido agora na segunda. Né? Não posso levar... Tem gente muita coisa ofensiva. Eu sei que ofensivo contra ele vai ser difícil. Porque ele tem um poder defensivo alto. Tanto com a Lapras quanto com... Com a própria Alcrim. Eu vou começar de Whizikot mesmo. O Whizikot foi mais rápida que ele, mano. Não entendo se foi a Thay. Mas... Tem que ser mais cauteloso. Nessa partida. Eu vou de Durante mesmo. De início de novo. Mas por trás eu vou ser diferente. Eu vou trazer dessa vez a minha Milotic. Que é mais segurança. Um pouco mais de segurança. Um pouco mais de segurança. O Konki, mano. O problema é que tem o Mimikyu do outro lado. Tem três fadas contra o Konki. O Konki tem vantagem contra as três. Mas tem desvantagem contra as três também. Então eu vou com o Konki mesmo. Tá. Vamos lá. Talvez começasse com o Tugikis também. Com o Whizikot. Para acelerar mais o jogo. Com o Max Einstein. A questão é que a Lapras dele é tensa. Ele tem o Iknis Polis. Ele tem o Fox Sesh. Que ele revelou. Mas vamos lá. Ele não mudou as entradas. Não tem muito que eu possa fazer, velho. Talvez uma jogada diferente aqui. Tá. Eu vou começar com o Tewind mesmo. Vou dar o Dynamex. Em vez de querer estourar ela direto. Já que ela é Sesh. Eu vou dar o Max Quake. Na Whizikot. Para poder aumentar meu Special Defense nessa rodada. Que não adianta eu querer bater direto. Já que ele é Fox Sesh. A Lapras é muito book, mano. Ao mesmo tempo que ela pode bater forte. Ela se defende muito bem também. Isso é tenso. Então vou de Formigão de novo. Só que agora. Numas Plays diferentes. Ele vai levantar a Lapras mesmo. Eu poderia riscar o Taunt, mano. Mas. Eu vou optar. Porque eu não. Acho que foi Tai, velho. Não é possível que o dele não seja a Máxima Speed também. Então eu não vou ficar. Mais uma vez eu bati primeiro. Ataquei primeiro, na verdade. Aqui não dava, mano. Para saber. Mas beleza. Então eu vou de Max Quake primeiro, velho. Que eu vou aumentar o meu Special. Já me ajuda bastante. Eu vou diferente dessa vez. Aumentar o Special Defense. Do Durante. Para manter ele mais de pé o possível. O máximo possível. Ele vai levantar as Screens dele agora. Ajudou muito o Max Quake, mano. A gente sabe que a Lapras é... É... Wikiness Policy. Eu vou de Moonblast mesmo. Para dar algum dano. Continuar no Max Quake. Ele vai de Fake Tears. Vai baixar 1. Vai deixar neutro de novo. Mas eu vou subir novamente. Só vou dar um pequeno dano na Lapras. Ele é Fake Tears. Então, tá. O Zicote consegue sobreviver, mano. O bom é que a Lapras está gastando os Dynamex dela também. Os Giganta dela. Agora tem a Chuva. Que é bem tenso. Eu vou só de... Moonblast na Wizzicote. E Max Quake na Lapras. Ao menos a Mizzicote está ficando livre, mano. Agora não. Ele bateu primeiro. Tá vendo? É Thay mesmo, velho. É a Thay. É que eu consegui ganhar as duas Thays no começo primeiro. Vou de Max Quake mesmo. Não vou ativar o Ekinis Policy dessa Lapras. Não vai me ferrar mais ainda. Beleza. Tá ok. O Durante cai aqui agora. Pro Max Geiser. O EZicote ficou de pé e tá com... Mais 3, velho. Mais 3 de... De... Agora vem a parte da segurança que eu falei no início. Que talvez me ajude bastante. Eu não vou saber. Não sei se ele tem... Se ele tem Thunder guardado. Mas o importante é não ativar o Ekinis Policy. E a Lapras vai descer. Tem Mimikill. Deixa eu ver como é que tá o Tailwind. Ah, tá dos dois lados. Enfim, tá. Então a gente tem Moodwater limpo aqui, velho. Então eu vou só de Momblash aqui no Mimikill. Pra tirar esse Disguise dele. E vou de Moodwater primeiro. Eu quero... Eu acho que a Lapras dele deve ter Thunder, mano. Não sei dizer. Vamos ver agora. Hammer Army do Mimikill. Ok. Moodwater vai sair. Ele é... O Water Absorve, ok. Tá. Mas aqui a gente vai se livrar do Mimikill, mano. Mas a Lapras vai ficar de pé. Isso é tenso. O Mimikill não cai, velho. Inacreditável. Ela tem Thunderbolt aqui. A gente vai resistir. Tá. Tem que esperar o momento certo de acertar. Vou levantar outro Tailwind. Aqui. Vou proteger a minha Milotic nessa rodada. Então ele é... O Water Absorve, mano. Vou levantar outro Tailwind. Shadow Sneak. Aqui ele veio de prioridade. Blizzard. Vai conectar, infelizmente, no Zicote. Mas a gente tá bem de Special Defense ali. Tá. A Aurora veio, caiu. Então esse livro é do Mimikill aqui. Eu vou entrar com o Konki, mano. Tá com o Konki aqui na frente da Milotic, justamente... No slot da Milotic, justamente devido ao Thunderbolt da... Da Lapras, mano. Shadow Sneak. Então o Mimikill cai. Ele vem de Blizzard novamente. Vai errar o Zicote, que pra mim é a melhor coisa de ele ter errado ali mesmo. Então ele não tem mais o Mimikill, mano. Pra se livrar do ataque... Do ataque lutador. Vem o Cloyster. Tem o Foque e Cloyster ainda. Eu não vou perder tempo, mano. Vou de Dream Punch mesmo. Vou de Double Focus no Cloyster. Eu acho que ele vai proteger a Lapras. Não proteger, ok. Já era o Cloyster. E o Dream Punch vai sair bem... Forte aqui nessa Lapras agora, mano. Iron Feet e é GG. Boa! Beleza, ufa! Lidar com Lapras não é fácil não, mano. Então ele não tem como proteger a Lapras pelo jeito, mano. Acho que o último ataque deve ser Perry Song. E 1x1, velho. A gente vai pro terceiro round aí. VGC é foda. Muito bom. É... É isso que eu falo. O primeiro round é importantíssimo você ganhar. Mas ao mesmo tempo, é bom... É muito bom você também... Ô louco, o Ju saiu. Pera aí. Link Battle... Tá conseguindo sem querer? 707. Uai. Vamos ver. Belezinha. Já chamou. Vamos nessa, então. Vamos ver. Terceiro e último round, velho. Foram boas as leituras. Ele tem que... Ele traz o Mimikyu justamente por causa do Konki, mano. Que ele sabe que é uma grande ameaça. E... É... Jogar de forma mais segura essa segunda, velho. Essa segunda partida foi bom justamente aumentar o Special Defense. Ao invés de querer sair batendo. Depois de descobrir que ele é Fox 7. Também foi muito bom. A entrada da Milotic também ajudou bastante, mano. Ele não tem Taunt, mano. No EasyCot dele. Não tem Taunt. Não tem Taunt. São as minhas melhores entradas mesmo, mano. É... As Leeds aqui permanecem os dois. Mais uma vez, eu vou trazer a minha Milotic. Aqui. O Konki, mano. É... É o Konki mesmo, mano. Eu não vou mudar Play, não. Não vou mudar as Leeds. Bom de Konki mesmo. Eu não vou mudar as Leeds, velho. Eu vou com essas Leeds mesmo. E... O cachorro do vizinho tá enchendo o saco. Mas... Eu vou tentar me concentrar o máximo que eu puder aqui. Simbora. Simbora, simbora, simbora. O EasyCot All Cream agora ele trouxe. Talvez ele tenha pensado que eu fosse mudar as minhas Leeds, mas eu não mudei. Ah... Vou de Dynamax mesmo. Aqui cabe o Maxi e o Spike. Dessa vez, velho, eu vou de Taunt, mano. Hum... Eu não arrisco não, né? Melhor não. Vou jogar seguro com o Tailwind. Não sei se o Creamy dele é a Giganta Max. Ele não... Ele mudou as Leeds, mano. Ele não veio de Lapras agora. Não veio. Não sei o que ele tá pensando em fazer. Mais uma vez, eu... Poderia ter usado o Taunt. Poderia. Tá, ok. Tá, beleza. Mas tá igualado. Acho que ela não aguenta, velho. Não aguenta mesmo. Então a gente se livra aqui da... Da... Ao Creamy dele. Aumenta o estágio de defesa. Talvez ele esteja querendo tentar gastar os meus turnos de Dynamax, mas... Se entrar a Lapras agora vai ficar... Vai ficar... Eu já aumentei um de... De... Estão querendo ou não. Eu vou de Max Quake mesmo pra cima da Wiz Scott dele. E vou da Taunt, mano. Pra evitar Fake Tears aqui, ó. Exatamente isso. Não entendi porque que ele começou com a Creamy nessa, sabendo talvez ele... Na cabeça dele, provavelmente ele pensou que eu fosse realmente mudar as leads, velho. Acredito que tenha sido isso. Ele pensou que eu fosse mudar as leads. Ele conseguiu atacar primeiro, velho. Isso é tenso. Então foi Ty mesmo. Se eu dou Taunt aqui, tá validado essa Wiz Scott dele, mano. Tinha que ter Taunt no primeiro, mas enfim. Vai saber se vai atacar mesmo primeiro ou não, tá? Max Quake, então vai deixar neutro pelo menos. Consegue um bom dano. Não sei se no primeiro turno ele vai querer levantar as Screens agora. Ele vai levantar. Então, no próximo turno, eu já vou pra bater mesmo, pra derrubar o Wiz Scott, mano. Porque ela mostrou que ela aguenta. Ela aguenta, velho. Então eu não vou perder mais tempo. Porque ela aguenta com as Screens levantadas. E eu vou só dar um Bomb Blast aqui na Lapras. Pra sugar alguma coisa. Pelo menos sugo alguma coisa dela. Ele vai de 10 em Gleam. A gente vai se livrar aqui da... Wiz Scott e seu do Taunt no primeiro turno. Mas beleza, ok. Mas deixa a minha Wiz Scott também com mais defesa também. Então já foram dois dele. Ele vem de Max Geiser agora. A questão é que a Lapras vai ter mais um turno ainda de Dynamax. Mas a minha Wiz Scott tá inteira. E eu não vou ativar esse Weakness Policy nem a pau. A questão é saber se ele trouxe o Mimikyu também. Não sei. Se ele trouxe três Fadas, velho. Nas mesmas leads. Eu vou jogar com segurança primeiro. Como eu fiz na jogada no round passado. Ele trouxe o Mimikyu mesmo pra poder lidar com o Konki. A gente sabe que a Lapras dele é o Alder Absorve, mano. Isso a gente já sabe. Então, como não vai adiantar nada. Eu vou... Opa. Eu vou já recebindo o Mimikyu pra quebrar o desgaz dele. Não sei se ele vai tentar fazer alguma coisa, velho. Ele não fez nada com o Mimikyu. Não revelou nada até agora. É... Na verdade, ele tá batendo, né, velho. Então, vou de Momblash também no Mimikyu. Vou de Double Fox. Porque ele deu... Army Army, né. Então, vou quebrar o desgaz dele aqui. E a Lapras tem Max Lighting, né. Ele foi de Play Rug, ok. Vou de IC Beam. Tem screens, velho. Isso que é tenso. Vai bater forte na minha Milot. É capaz de cair agora. É isso que acontece. Poderia ter protegido um turno, velho. Esperado. Esperado. A Lapras descer. Mas, pelo menos, a gente se livrou do... Devia ter esperado. A jogada certa era ter esperado. Deixar ela descer primeiro. Não ter ido com tudo. Não tem como proteger o Konki. Aqui ficou meio tenso. Ficou bem tenso agora. Putz, eu deveria ter esperado, velho. Deveria mesmo. Deveria mesmo. Primeiro que a Lapras tem as screens, mano. E é bem tenso. Eu vou... Eu vou perder, mano. Porque eu não esperei um turno, mano. E vai conectar nos dois. Puta merda. E vai conectar nos dois. Putz, eu perdi porque eu não esperei, velho. Era pra ter esperado lá pra descer, mano. Não ter protegido. Na moral, mesmo. Era pra eu ter esperado, velho. O Mimikyu é mais rápido do que o... O Konki, mano. Ele tem Protect. É GG. Nossa, eu fui muito jegue. Agora eu fui jegue, mano. Perdi porque eu fui burro, mesmo. GG, Gil. Nossa, mano. Mano, era só esperar um turno, velho. Era só esperar um turno lá pra descer, mano. A Milotic tava inteira ainda. Mesmo com o Max Lighting. Eu ia ter turno pra esperar acabar o... 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 O screen, velho. Putz. Na segunda eu fiz tão bem, mano. Nessa última eu perdi porque eu fui jumento, mesmo. Ah... Acontece. Se eu espero um turno, eu ganho o jogo, mano. Era só esperar descer, velho. Só esperar descer e era GG. Porque eu ia ter turno pra gastar de screens, mano. A minha Milotic ia ficar de pé. Eu ia conseguir recuperar se fosse o caso. Entendeu? Nossa. Mano, eu comecei bem, mas... Na jogada... Aquela jogada de... De deixar a Milotic livre foi o que me quebrou as pernas. Mas tá bom. GG, Gil. Jogou super bem, mano. Fez a sua parte. O erro ali no final foi meu, mano. GG, é isso aí, velho. Se você bobear um turno, você... Você tá perdido. A jogada era esperar mesmo. Mas valeu. Pessoal, então se vocês gostaram da batalha de hoje aí contra o Giovanni, velho, aqui no Versus DJ, já deixa aquele like maroto pra rapar o vídeo. Não se esqueça de inscrever no canal. A sua inscrição é muito importante. Sempre compartilhando com geral dos seus amigos. E lembre-se, cola com o DJ que é sucesso. Ficando por aqui, um grande abraço. A gente se vê no próximo episódio de amanhã aqui no Versus DJ, tá bom? Valeu, pessoal. Até mais. Falou. Tchau, tchau. Fui.